Fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece aqui, Fala Gratiano trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo sobre a DLC do GTA V, a nova DLC, a Loucas Aventuras, a Beira da Lei, ou o nome em inglês que eu nunca lembro. Estou hoje aqui pra mostrar pra vocês o novo caminhão de transporte, que eu já testei, o Coronel ainda não testou, então basicamente eu vou deixar o Coronel dar a opinião dele aqui sobre esse caminhão. Sim, vejam só, eu estou começando o vídeo aqui, já dentro do carro e tal, e essa vai ser a Thumbnail, porque olha a coisa que o Coronel conseguiu fazer, olha ele conseguiu pousar a porra do Maverick, né? Então já vamos sair daqui, tacando terror já com essa porra desse helicóptero aí em cima, vamos ver até onde esse helicóptero vai ficar aí sem cair. Beleza, galera? Então, Coronel, se apresenta e pode partir testar o novo caminhão de mudança. Fala, fala, galerinha, quem fala que é o Coronel? E vamos lá, vamos tocar o terror aqui. Eita porra, eita porra! Parece que não vai durar muito não. Eita porra, o helicóptero caiu de banda, o helicóptero está caído ali de banda. Eu vou dar a minha opinião aqui um pouquinho que eu andei com esse caminhão. Primeira coisa, eu não sei se eu falo, se eu deixo o Coronel, eita porra, eu não sei se eu estou lagado, o Coronel está lagado, mas vocês vão ver o vídeo pulando aí. Está se teletransportando aqui. Então, assim, é... Eu vou falar, uma coisa que eu acho que o Coronel, até mesmo nessa primeira curva, ele já percebeu. Esse caminhão é muito ruim de curva. É mega pesado para fazer curva. Por outro lado, ele é um caminhão muito rápido. Outra coisa que a gente percebeu, andando por aí, e os caras fazendo merda, foi que ele até é blindado contra bala, né? Ele tem uma resistência boa, que nem o Kuruma blindado tem. Mas, assim, um RPG, um C4, esse caminhão vai pro caralho. Então, assim, não é tão resistente quanto o Insurgent. Por outro lado, o Coronel estava com o Insurgent, quando a gente estava brincando. Ele é tão ignorante quanto o Insurgent. O Insurgent bate nele e parece que está batendo numa parede. E esse carro simplesmente não se move. Em compensação, ele joga tudo embora. Bom, eu já falei demais. O Coronel é com você. Cara, ele é extremamente rápido. O problema é bem demais. O único problema que você já falou aí, que eu tenho, é as curvas aí. Não é bom de curva. O caminhão é meio... É um caminhão, né? Não, é. É um caminhão. É um caminhão, cara. É um caminhão. É pesado pra caralho pra fazer curva. Agora, o problema é que você falou, ele não é resistente quanto a C4, RPG, ele não tem essa resistência toda, né? E, na verdade, era pra cena. É, né? Já que é um caminhão que carrega muamba, que é um caminhão que basicamente ele vai estar fazendo o transporte das cargas e tal. Cara, a gangue, a organização rival que pega você e dá um RPG no seu peito, acabou esse carro. Acabou o caminhão. Então, assim, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos tacar o poteiro aqui. Vamos arrumar umas polícia. Vamos ver aqui. Tá misturado com esse carrinho. É. Como vocês podem ver a desgraça que esse caminhão é, ele bate e ele punta. O coronel conseguiu subir com o carro. Ah, isso vem outro agora? Se capotar é novidade, hein? É. Isso, é. Isso é uma coisa que ele tem. Que legal, tá droppando muito o freio. Então, assim. Olha isso! Cara. Então, assim. Meu Deus. Ah, esse pote também é foda. Quebrou o parabriso, quebrou o parabriso. A gente já sabe que o parabriso dele não é tão resistente assim. A polícia. A polícia. Bom. Vamos ver esse caminhãozinho aqui. Opa. Não, pô. É... Bobcatos com os caminhãozinho, mas ele bate, ele meio que dá uma reduzida, tá ligado? Mas, meu amigo, ele nem dá, dá... Como é? Ele não para, pô. Pega esse caminhão aí de frente. Ó. É um capaz de sair de cima. Tá ligado? Aqui o outro. É, mesmo. É muito ignorante. Ou seja, para transporte, os caras vão ter que fazer muita merda para conseguir parar ele. Mas... Que nem é isso, né? Esse caminhão zofre do mal. Que é... Ser muito frágil. Então... Não tem nem muito o que mostrar desse caminhão. Acho que o que vai poder mostrar futuramente vai ser quando a galera parar para se juntar para começar a fazer os tráficos de Muamba. O que veio com aquele C aí. Então a gente vai poder mostrar um pouquinho mais do caminhão. Lembrar que quando você compra esse caminhão, ele custa ali em torno de 1 milhão e 150 mil. E quando você... É... Ele não tem... Ele não é tão blindado. E ele não tem as rodas à prova de bala. Então... Você tem que fazer essas melhorias. Essas melhorias custam caro. Porque você precisa primeiro do seu escritório. Depois você precisa de um armazém. E no armazém é onde você faz a melhoria para ele. Como eu estava dizendo ao coroné aqui há pouco tempo. 6.600.000 como vocês puderam ver no vídeo que eu comprei no escritório. 6.600.000 no escritório. Mas 3.500.000 o armazém. Então ali a gente já tem 10.100.000 gasto. Fora que você tem que pagar mais 95.000. Nossa, se teletransportou. Mais 95.000 para blindar as rodas dele. E mais, acho que acredito eu que 290.000 ou S170.000. Não lembro direito. É... Para melhorar a blindagem dele. Então assim... É uma brincadeira cara. Essa DLC foi uma brincadeira cara. Fica aí a critério de vocês. Se vocês acham que deve comprar. Se vocês acham que não deve. Eu não comprei o Tugbolt. Então eu não vou poder mostrar o Tugbolt. Ah, existem outros canais aí que mostrou o Tugbolt. Tem cara de ser uma coisa bem melhor. Então assim... Ah, e correção. Acredito eu que não é 1.150.000.000, é 1.110.000.000. O preço dos carros dessa DLC veio muito quebradinho. Como vocês sabem, o Reaper veio custando 1.595.000.000. Eu não sei qual é a lógica de vir tão quebradinho demais. Foi a lógica deles. Então... Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. E para finalizar esse vídeo. Eu quero mostrar uma coisa. Né? Quero que o Coronet dê uma paradinha aí. Que é o quesito durabilidade deste caminhão. Então assim... Eu vou vir para cá. O Coronet quer fazer as honras de meter um RPG aí? Ou eu faço? Ó, o que vai chegar comigo então? Mete o VAB aí de RPG aí. E pum! Acabou! É um RPG! Entendeu? Então se a galera do outro lado tiver... Para pegar esse caminhão... O cara parou aqui no meio da rua do jeito que o Coronet fez. Viu o caminhão vindo. Mano, puxou aqui o RPG... Acabou esse caminhão. Tem nem o que fazer mais. Beleza, galera? Ele vai ficar matando aí as polícias. Esse rapaz é muito matador. Beleza, galera? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Aquele abraço. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, você se inscreve. E... Valeu! Falou! Eu fui! E... Coronet! Oi, reitinho! Falou, garaninha! Até a próxima! Beleza! Então... Falou! Eu fui! Eu fui! Obrigado.